Ocorre amanhã o lançamento do livro Coragem e Ambição, a primeira obra de Caroline Brandão, que é estudante de jornalismo da UFG e também foi bolsista do núcleo de criação de conteúdos para a TV UFG. E a gente vai conversar com ela agora. Boa noite, Carol, obrigada pela presença. Boa noite, Camila, boa noite a todo mundo de casa, muito obrigada pelo convite. Agora, de frente às câmeras, antes trabalhando com a gente aqui, queria saber, Carol, como que é a trama desse seu primeiro livro? Bem, eu gosto de dizer que o meu livro é uma mistura de compreensão e esforço, ele fala muito sobre isso. São duas mulheres, duas jovens, que assim como no título fala, são muito corajosas e muito ambiciosas, e elas vivem em períodos históricos distintos, uma no passado, em 1919, e a outra no futuro, em 2019, que é um futuro bem breve, mas eu não quis meter muito em criar coisas sobre o futuro. Então, as duas, por ser um romance com ficção, elas conseguem se conhecer. Elas são de uma mesma linhagem, elas são parentes e acabam se conhecendo. E como elas conhecem a realidade uma da outra, elas decidem que juntas, elas formam um trato, uma espécie de acordo, um pacto, em que elas juntas vão conseguir realizar os seus maiores sonhos, que em relação ao do passado, a Anitta está muito atrelada a ter a liberdade de ser a mulher que ela é. E a do futuro, a Paloma, está mais vinculada a conseguir o sucesso, a realização, tudo que existe no que é reconhecido na sociedade. Então, quando elas fazem essa mudança, uma conhece a realidade da outra, elas acabam se apaixonando por homens dessas outras realidades. E aí começa todo um conflito moral, porque elas estão envolvendo esses homens nesse trato delas e colocando a vida deles, o destino, o livre-arbítrio deles em perigo. É como se elas manipulassem todo mundo que está ali. E Carol, como é que você fez para publicar essa obra, um escritor iniciante, ainda muito jovem, estudante, como é que foi o processo tanto de escrita e publicação no livro? Bem, eu comecei a criar a história aos 16 anos, foi muito jovem, sim. Por isso que sempre eu demorei muito tempo, demorei muitos meses para criar toda a história. Tudo começou com um desenho que eu desenhei, e aí não sei como tudo surgiu. E aí depois de muitos meses criando a história, amadurecendo, tudo que eu ia escrever, eu fui escrevendo, relendo, revisando, mudando algo ali, modificando, enfim. Até que com os 20, depois de 4 anos, eu consegui me sentir realmente segura de colocá-lo à publicação. Então eu procurei muitas editoras para poderem, e as editores que se interessassem, entrarem em contato comigo. E aí foi uma outra burocracia, um outro processo. Eu fiz do caminho mais tradicional, mas também tem outros caminhos mais alternativos que hoje muitos jovens escritores podem preferir, que tem muito vinculado também à internet. E você espera poder publicar outras obras, que o seu livro seja bem lido, né? Agora eu vou focar um pouco nele, na divulgação do Coragem e a Ambição. Cada livro é um filho, né? Eu sou muito jovem para ter filhos, mas pelo menos para ter livros eu quero. Então eu vou focar um pouco nele agora. Eu tenho novas ideias de livros, sim. Eu sempre digo que escrever um livro exige muito planejamento e muita disciplina. Então a gente realmente tem que sentar, escrever tudo, pensando nos mínimos detalhes, e isso exige um esforço muito grande de nós. Então eu quero focar nesse livro, no Coragem e a Ambição. Eu também quero focar no meu TCC, que vai ser um livro-reportagem, quando eu me formar em jornalismo, sobre mulheres religiosas. E depois disso eu vou partir para essa história. Bom, Carol, eu queria que para finalizar você deixasse o convite, falasse hora, local, e também que convidasse os nossos telespectadores, principalmente as mulheres, também os jovens, né? Sim. Para conferir a sua obra. Então, você que gosta muito de ler, você que se interessa por romances, por ficções, por histórias que coloquem mulheres como personagens principais, mulheres empoderadas, eu tenho certeza que você vai gostar desse livro. Também para o público juvenil, de jovens adultos, todo mundo está convidado para o meu lançamento, que vai ser amanhã, na Livraria Leitura do Goiânia Shopping, lá no terceiro andar, a partir das sete da noite. Espero todos vocês. Você quer divulgar algum canal de contato? Sim, o meu Facebook, que é Caroline Brandão, e o meu Instagram também, que é caroline__cbrandão. Além de esse livro estar à venda lá na Livraria Leitura, o livro também está à venda pelo site da Editora Chiado, e também pode ser comprado comigo. Tá certo, Carol. Boa sorte amanhã, muito sucesso e muito obrigada novamente, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada, Camila. Obrigada a todo mundo.